Bem, vamos começar a nossa aula com a correção do exercício que foi postado na aula passada, página 759, o exercício número 9. E aqui ele perguntava, ele quer saber de você se essa raiz aqui, se menos 3, é a raiz dessa equação. Quando ele diz se menos 3 é a raiz da equação, ele está querendo saber o seguinte, se x aqui vale menos 3. Como a gente vai fazer? É simples. Substituir no lugar do x o menos 3. Então nós vamos ter parêntese por conta do sinal, menos 3 elevado a 2, menos 6 vezes parêntese por conta do sinal. Toda vez que tiver aqui um sinalzinho negativo, se coloca um parêntesezinho, mais 9. Isso que eu acabei de escrever aqui tem que ser igual ao que está aqui, igual a zero no caso. E aí nós vamos concluir. menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, então vai dar mais. Então aqui nós vamos ter mais 9. Menos 6 vezes menos 3 vai dar o que? Mais 18. Mais 9. Já dá para ver de cara que isso aqui não vai ser igual a zero. Se você somar tudo isso aqui não vai te dar igual a zero. Perfeito, galera? Não precisa nem somar, né? Já sei que é diferente de zero. Isso significa dizer que menos 3 menos 6 não é raiz dessa equação. Não é solução dessa equação. Pronto. Tá boa aí. Tá bom? Vamos para o outro. O número 10 tem a mesma dinâmica do número 9. Ele quer saber se menos 1 quinto é raiz dessa equação. Eu já me adiantei aqui e chamei ele de x. Porque se ele quer saber se isso aqui é raiz dessa equação, então isso aqui tem que ser igual a x. Então no lugar do x eu vou substituir por menos 1 quinto. Tá? Então lembra, tem sinal negativo, a gente bota um parêntesezinho. Então 15 vezes, ó lá, menos o que? 1 quinto ao quadrado menos 7 vezes parêntese por conta do sinal negativo menos 1 quinto menos 2 igual a zero. Repara bem, aonde tinha o x eu substituí por menos 1 quinto. Galerinha, isso aí é um trabalho que você já fez desde lá do oitavo ano, né? Dada a equação, substituí o valor do x. Pronto. Verifica o valor numérico para x igual a tal. Substituí, ó lá, você fez isso já. Então vamos lá. Com calma, resolvendo primeiro isso aqui. Repara, vou colocar aqui no cantinho. Isso aqui vai dar mais, porque todo negativo ao quadrado fica positivo, mais quanto? 1 ao quadrado dá 1, 5 ao quadrado dá 25. Ah, então aqui vai ficar assim, ó, 15, eu não preciso mais no parêntese, porque o sinal negativo sumiu, vezes quem? 1 sobre 25. Já fica esperto, eu vou poder simplificar aqui, ó. Menos 7, aí olha só, eu vou multiplicar até direto, porque aqui não vai dar para simplificar, né? Vamos fazer logo essa multiplicação? Só colocar o numerador aqui, o denominador aliás, e fazer menos vezes menos, 7 vezes 1, 7, sobre 1 vezes 5, 5, menos 2 igual a zero. Já sei que você está doido para tirar o MMC ali, né? Mas vamos com calma. Aqui dá para simplificar tudo por 5, não dá, ó? Tudo por 5? Se eu divido aqui por 5, vai ficar o quê? 3. Se eu divido por 5, vai ficar o quê? 5. Então olha o que ficou. Vamos multiplicar direto, 3 vezes 1, 3 sobre 5, mais 7 sobre 5, menos 2. E você é doido para tirar o MMC. Pode, pode fazer isso aí muito bem, sem problema algum, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, cara, enxerga aqui, ó. Ó, aqui. Enxerga isso aqui e veja só quanto vai dar. Adição de frações com o mesmo denominador. Então vai ficar o quê? 3 mais 7, 10. 10 sobre 5, não vai ficar assim? 10 sobre 5? Ora, repete o denominador, né? E 10 dividido por 5 não dá 2? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Nós vamos ter aqui o seguinte, repara. Aqui vai dar 2 menos 2. Isso tem que ser igual a zero. E 2 menos 2 é igual a zero. Opa! Então eu posso dizer que esse camarada, sim, ele é raiz dessa equação. Galerinha, não vou deixar você a cega. O que significa dizer que ele é raiz dessa equação? Significa dizer, né, que esse número é raiz. Que futuramente, quando você estiver construindo o gráfico... Pega o torto aqui, esse minutinho. Quando você estiver construindo o gráfico XY, tá? Que é uma parábola, a equação do segundo grau gráfico é uma parábola, vai acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Vai passar em dois pontos, possivelmente dois pontos. Só que ali, eu tenho certeza que um dos pontos vai ser menos um quinto. Esse ponto. E isso é o que se chama raiz da equação. Que mais adiante vai ganhar um apelidozinho também, tá? Não vou antecipar aqui agora, não. Então, quando você verifica que aquele número é a raiz dessa equação, ó, porque a igualdade foi verdadeira. Então, o seguinte que dizer que a parábola vai passar no eixo X, nesse pontinho aqui. Nesse primeiro momento, você não precisa se preocupar em guardar isso, não. Mas eu já estou te antecipando, tá bom? Vamos seguir, vamos para o próximo. Se o último, o número 11, a dinâmica é a mesma dos anteriores, né? Só que vai dar mais trabalhozinho agora, porque são, ó, seis números, e ele pede para verificar quais desses números aqui são raízes da equação. E lembra, para que um desses ou dois desses sejam raízes dessa equação, eles têm que comprovar essa igualdade aqui, ó. Ser igual a zero aqui no resultado. Então, é só substituir no lugar do X. Vamos tentar fazer de uma maneira prática aqui. Vamos fazer direto, tá? Direto como cálculo. Então, eu vou usar aqui o menos seis. Menos seis, já vou colocando direto, ó. Menos seis ao quadrado vai dar trinta e seis. Menos com menos seis vai dar mais seis aqui. Menos trinta tem que ser igual a zero. E vamos lá, ó. Trinta e seis mais seis não vai dar quarenta e dois. Menos trinta não vai dar igual a zero. Então, isso aqui, ó, é diferente de zero. Então, eu já excluo do meu, da minha resposta o menos seis. Vou para o menos cinco agora. E fazendo direto, ó. Menos cinco ao quadrado vai me dar vinte e cinco. Menos com menos dá mais. Mais cinco. Menos trinta. Olha, vinte e cinco mais cinco dá trinta. Trinta menos trinta dá zero. Opa! Ó, legal aqui, ó. Ok, vai estar aqui, ok. Esse aqui é a raiz da equação. Vamos para o zero. Zero ao quadrado é zero. Menos, tanto faz ser menos quanto mais, porque zero não tem sinal. Menos zero, menos trinta. Já dá para ver, ó, que zero menos zero é zero. Corta aqui. Menos trinta, menos trinta é diferente de zero. Então, na minha resposta, eu já anulo também quem ou zero. Vamos para o um. Um ao quadrado vai dar um. Repara bem. Menos cinco menos trinta é diferente de zero. Isso aqui não vai dar zero. Então, já excluo da minha resposta quem, ó. Ou um ali também que eu já fiz aqui. Vamos para o cinco. Vamos ver se ele está substituindo aqui. Cinco ao quadrado. Vinte e cinco. Menos cinco. Aqui eu não preciso botar parênteses, né, nem trocar o sinal. Com menos trinta. Vamos ver se isso aqui vai ser igual a zero. Vinte e cinco menos cinco vai dar vinte. Vinte menos trinta dá menos dez. Opa, também não é. Chegamos ao último, que é o seis. Seis ao quadrado. Trinta e seis. Menos seis menos trinta tem que ser igual a zero. Olha aqui, ó. Trinta e seis menos seis vai dar trinta. Trinta menos trinta é zero. Ok. Ok. Ó. Temos ali duas raízes. Então, eu digo que as raízes da equação eu tenho duas. Então, o x pode assumir dois valores. Vou até numerar aqui o primeiro. Tanto faz o primeiro ou o segundo. O x1, que eu vou chamar de menos cinco. E o x2, isso é só uma identificação, tá? Não tem nada a ver com alguma operação daqui, não. É o primeiro e o segundo. O a e b, o linha e duas linhas, tudo faz. x2 igual a seis. Então, essa equação aqui, ela tem duas raízes. Por que eu digo isso? Porque tem dois valores que satisfazem essa igualdade. Ora, esses valores terão que tornar a equação igual a quem? Igual a zero. Menos cinco. Cadê ele aqui? Foi o segundo. Tá aqui. Menos cinco tornou, ó. Repara. Tornou a equação igual a zero. O seis tornou a equação igual a zero. Por isso que, mais adiante, esses caras aqui serão chamados de zeros da equação. Por quê? Porque eles são valores que fazem ela ficar igual a zero. Por isso que eles também recebem o nome de zeros da função, zeros da equação ou raízes da equação. Tá bom? Esses nomezinhos que eu estou só adiantando para você já ir se familiarizando com essas linguagens, tá? E também, qual é uma coisa que você vai ver mais adiante? Que essas raízes são justamente naquele gráficozinho que eu já indiquei para você, x, y. Quando a parábola fizer isso aqui, ó, ó, ela vai passar em dois pontos. Agora eu tenho esses dois pontos. Quais são eles? O menos cinco e o seis. Eles serão as raízes da equação ou zeros da função. Por que, professor, zeros? Porque tem a ver com esse valor que está bem aqui do y, que é zero. Ó, os dois, os dois, repara aqui comigo, ó, seis é um zero da função. Ah, o seis é zero? Não. Ele faz com que a função fique zero. E aqui também, ó. Reparou? Deixa essa coisa para mais adiante. O importante hoje foi saber substituir e encontrar. Verificar se a igualdade é verdadeira. Tá bom? Vamos seguir agora com o conteúdo novo. Bem, galerinha. Agora, chegou a hora da gente não ficar testando se aquele número é a raiz da equação. Ah, nós tivemos aqui seis números no exercício anterior. Eu tive que verificar um por um qual era a raiz da equação. Então, agora, chegou a vez da gente não precisar mais estar verificando. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora resolver a equação. Ou seja, nós já vamos descobrir quais são os valores que satisfazem essa equação. Que números vão satisfazer essa igualdade? É, numa outra linguagem, né? Quais são as raízes da equação? Então, quando a gente diz assim, quais são as raízes da equação, a gente está querendo saber o valor do x que faz com que ela fique igual a zero. Tá bom? Aqui eu tenho uma forma geral, o modelo da equação do segundo grau. Tá? Mas hoje eu não vou colocar fórmula nenhuma. A gente vai por um método simples, mas somente quando ela é incompleta. E vamos começar devagar com elas incompletas em C. Tá legal? Vamos lá. Incompleta em C. Então, eu vou tirar o valor do C. Tá bom? Só não vou poder tirar o do A. Você já sabe o motivo por quê. Porque se eu tiro o A, ela deixa de ser do segundo grau. Então, eu vou tirar o C. Ou seja, nesse momento, nós vamos começar a aprender as equações incompletas em C. Dessa forma aqui. Tá bom? Então, vamos começar por um exemplo bem simples. Tá? Vamos colocar, por exemplo. Vamos colocar x² menos 6x igual a zero. Tá bom? Uma equação bem simples. Dessa primeira forma aqui, eu não vou precisar ficar identificando quem é A, B e C. Mas, como eu tiver que resolver, ela completa. Aí, nós vamos ter que fazer isso. Então, olha para essa equação. Tá? Essa é a forma que eu vou te explicar aqui para resolver a equação do segundo grau. Incompleta em C. Repara que eu tiro o termo C. Tá? Então, vejamos. Eu vou lembrar lá do oitavo ano. Fatoração. Vamos fatorar isso aqui. Eu tenho termos comuns aqui, não tenho? Quem é? Quais são os termos comuns? O x. Ah, então, professor. Quem eu posso colocar em evidência aqui? Ah, o x. Porque ele é comum aos dois. Então, vou dividir aqui por x e aqui por x. Então, vou colocar o x em evidência. Reparou? É assim que a gente faz lá no oitavo ano. E aí, você vai fazer, ó. x² dividido por x¹. Vai dar o quê? Corta aqui o quadrado. Sobra só o x. Então, x² dividido por x elevado a 1. 2 menos 1 dá 1. x elevado a 1. Menos x. Eu corto por x aqui. Fica só o 6. Isso tudo aqui tem que ser igual a 0. Tá bom? Bom. E aí, o que a gente faz com isso aqui, professor? Simples. Repara bem numa coisa. Imagine, eu observo, olha pra isso aqui, como se você tivesse a seguinte expressão. A vezes B igual a 0. Repara. Isso aqui seria o A. Isso aqui seria o B. Então, A vezes B tem que dar igual a 0. Não é isso? Me diz, qual é a condição pra isso aqui dar igual a 0? Ah, como que dois números multiplicados são iguais a 0? Quando um deles é 0. Ou A ou o B. Ah, então, essa equação aqui vai ser igual a 0 se isso aqui for 0. Ou se esse valor aqui for 0. Um dos dois. Ora, então, eu vou trabalhar os dois. Então, reparem bem. Pra que esse produto aqui, essa multiplicação do x pelo parêntese, conforme eu fiz aqui, A vezes B, para que essa multiplicação seja igual a 0, um dos dois tem que ser 0. Então, eu vou ter que trabalhar as duas condições. Então, vamos lá. Vamos à primeira condição. Vou trazer isso tudo pra cá, tá? Pra gente trabalhar aqui. E aí, vejamos. Primeira condição. Vou fazer esse aqui. x igual a 0. Olha. Pronto. Já achei o primeiro valor. x igual a 0. Aqui é ele. Aqui é a primeira solução. x tem que ser igual a 0. A segunda solução. Na segunda solução, o que é que a gente vai ter que ter aqui? Vamos lá. x menos 6 igual a 0. x menos 6 tem que ser igual a 0. E aí, me ajuda a resolver. Equação do primeiro grau. Só passar o menos 6 pra lá. Vai como? Vai mais. Então, x igual a 6. Aqui é a outra solução. Ah, então, ele tem duas respostas. Igual aquele outro exercício anterior. Tem duas soluções. Quais são as soluções? Eu vou escrever aqui, ó. Meu conjunto solução é formado pelo 0 e pelo 6. São duas respostas. Duas raízes. Esses dois valores satisfazem a essa equação aqui. Ou seja, se eu colocar o 0 aqui e aqui, vai dar 0. Se eu colocar o 6 aqui e aqui, vai dar 0. Isso é testar, só fazer. Então, ó. Vamos lá pra gente não se perder nesse caminho aqui. Eu estou começando a aprender devagarzinho a resolver uma equação de segundo grau. Nós fizemos pela forma incompleta. Mas, ah, professor, eu já ouvi alguém falar que tem que aplicar a fórmula de Bhaskara, tem que não ser... Vai, é. Você pode aplicar aqui do mesmo jeito. Vai encontrar a mesma solução. O que nós fizemos foi pela maneira mais simples, nas equações incompletas em C. Como é que eu faço? Repare que sobra aqui X e X, nos dois termos. Aqui o exemplo, X e X. O que nós fizemos? Botamos o X em evidência. E aí, quando eu coloquei ele em evidência, essa multiplicação aqui tem que dar 0. Ora, então eu separei essa multiplicação em duas partes. Como se eu estivesse separando assim, A, que isso aqui seria o A, vezes o B. Isso tudo tem que dar igual a 0. Então, quem é o A? É o X. Quem é o B? É o X menos C. Então, A tem que ser igual a 0? Está aqui. X igual a 0. Isso tem que ser igual a 0? Está aqui ele igual a 0. Resolvi, deu 6. Está bom? Vou te dar outro exemplo para a gente caminhar mais um pouquinho. Está bom, galerinha? Vamos lá. Vamos para esse outro exemplo aqui. Mais uma vez, resolvendo a equação do segundo grau, incompleta em C. O termo C não apareceu aqui. Então, com as completas e as incompletas, eu posso resolver aplicando a equação de Bhaskara, que a gente vai aprender mais adiante. Agora, não. Mas, nas incompletas, eu posso fazer sem fórmula. Ora, aqui, por exemplo. Repara que nesses dois termos dessa igualdade aqui, esse primeiro mesmo, eu tenho termos valores que são comuns. Quem são? Tenta verificar aqui. Ah, o X é. O X é. Mas, agora, temos um número também, o 2. Repara aqui, que aqui eu tenho o 2, pode dividir isso aqui também. 2 divide aqui e também pode dividir o 6. Ah, o 6 pode dividir o 6? Pode, mas não pode dividir o 2. Ah, então, 2 é um fator comum. Lembra lá do Itaguano? 2 é um fator comum, já vai para a evidência. Mas, temos também o X, que divide aqui e divide aqui. Então, temos aqui, ó, 2X. Reparou? Como fator comum. Então, o que vai acontecer? Vamos colocar o 2X em evidência. Lembra? Fator comum fica em evidência. 2X. Que vai multiplicar quem? Bom, vai multiplicar o resultado da divisão que der aqui dentro. Então, 2 eu corto com 2. Não tem nada. Então, vai sobrar 1. X elevado a 1 aqui, ó. X elevado a 2 menos X elevado a 1 vai dar X elevado a 1, que é o próprio X. Seguindo. Mais 6 divididos por 2 vai dar 3. X, corta com o X, não sobrou nada. Ó, isso tudo tem de ser igual a 0. Galerinha, o que eu fiz até agora é o que você já fez lá no oitavo ano várias vezes. Fatorar a expressão, colocando, achando o fator comum que vai colocar em evidência. Ok? Aí, agora, para a gente resolver a equação, vai entrar a seguinte operação matemática. Observa aqui, ó. Vamos lá. Passar para o lado de cá para você ver melhor. Repara. De novo aquela historinha. Se você entender, fica mais fácil. Se você perceber que A vezes B, para ser igual a 0, eu tenho que ter esse cara aqui igual a 0. Porque aí, 0 vezes B vai dar 0. Ou esse aqui igual a 0. Tanto faz. Esse 0 vezes A também vai dar 0. Ora, e aí onde eu aplico isso? Aqui, repara, que aqui você tem, nessa multiplicação, você tem aqui o A e tem aqui o B. Ó, reparou? A vezes B, igual a 0. Então, vou apagar aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos, quase sai, né? Nós vamos pegar esse carinha aqui e igualar ele a 0. E também esse aqui, igualar a 0. Um de cada vez. Porque aí eu vou jogar com as duas opções. Resolvendo aqui em cima, nós vamos ter. O primeiro é fácil, ó. 2x igual a 0. Então, eu vou lá. Vou fazer, ó. 2x igual a 0. Esse 2 está multiplicando. Vai para lá dividindo. Vai ficar 0 dividido por 2. Vai dar 0. 0x igual a 0. Ah, deu 0 de novo. O primeiro já tinha dado 0, né, professor? Lá no primeiro exemplo, deu 0. Perfeito. Você vai verificar isso aí, ó. Se você está começando a perceber isso, é porque você já está verificando, observando que é uma regra geral. Toda vez que for incompleta em C, uma das raízes, uma das respostas, vai ser sempre 0. Sempre. Isso é uma regra geral. Quando ela é incompleta em C, você não vê. Peguei uma equação incompleta em C, já sei que uma das raízes é 0. E a outra, professor? A outra a gente vai fazer aqui agora. X mais 3 tem que ser igual a 0. Mais 3 vai para o outro lado. Menos 3. Então, nós vamos ter X igual a menos 3. Está aqui a segunda solução. Eu vou chamar de X2. Então, qualquer um desses dois valores vai satisfazer essa igualdade aqui, ó. Ou seja, se eu pegar 0, colocar no lugar do X, resolver, vai dar 0. Pegar o menos 3, colocar no lugar do X, também vai dar 0. E aí, gente, vamos começar a gente a se habituar com isso? Porque no final de tudo, a gente vai ter que construir o gráfico lá para o final, lá de lá, para chegar no novembro. A gente vai ter que fazer isso. E aí? Se aqui é X, esses valores encontrados são no X. São onde, professor? Lembra, o X1 deu 0, 0 é aqui, 1 é aqui. E o outro deu menos 3. Ah, menos 3 para cá, menos 3 não é para lá. Então, 0 aqui, menos 3 aqui. Isso quer dizer o quê? Nessa história. Ah, que a minha parábola vai fazer isso aqui, ó. Tá bom? Não se prende muito ainda, não. Mas vai, vai, observando devagarzinho o que acontece. Porque mais adiante a gente vai pegar isso daqui e jogar aqui. Tá bom? Agora, o que nos resta? Fazer o exercício. Treinar devagarzinho. Tá bom, gente? Nós estamos no início da caminhada. Tá? Um abraço.